Oi meus caros, bem-vindo ao canal Niverton Mota, na viagem família. Quero dar uma dica rápida para quem tem TVs LGs e por acaso adquire o controle Smart Magic. Lembrar que o Smart Magic tem que ver se ele é compatível com sua televisão. E nem todos os Smart Magic são compatíveis com qualquer televisão da LG. Você tem que ver qual o seu modelo e qual o Smart Magic é o correto para a sua TV. Caso você adquira ele, a configuração é bem rápida. Basta você segurar neste botãozinho aqui no meio, está vendo aqui, por 4 segundos. Às vezes até menos ele já entra. Vamos ver funcionar? Vou segurar, está certo? Olha lá. Seu controle Smart Magic foi registrado com êxito. Então, gente, é bem fácil a programação. Segura aqui no meio e até 4 segundos ele já reconhece e você passa a utilizar todas as funções que tem no seu Smart Magic. Que é um bom controle porque ele fica com o ponteirinho do mouse lá na tela. E isso ajuda muito. Na hora principalmente de procurar no YouTube. Você tem que ficar digitando e ele facilita demais. Ok? Então, esta era a dica de hoje para vocês. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Ok, gente? Então, um abraço. Tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.